Cara, em que ponto o imediatismo atrapalha os apostadores hoje no cenário nacional, na sua opinião? Cara, o imediatismo atrapalha na questão da única coisa que dá certo no mercado, que é a escala. Olha, às vezes o imediatismo te permite bater uma múltipla de R$100 para R$2.000 e aí você acha que você é invencível em múltiplas. Só que múltipla é uma alavancagenzinha. É você pegar um lucro que você teve e expor um pouquinho. A gente tem até uma sala de múltipla, só que a gestão dela é de 0,33%. 3 por dia, 0,35%. Entendeu? 3 por dia, 0,33%. 1% de exposição diária. E o que eu costumo dizer sobre múltiplas é matemática. Se é ódio de 7, você tem uma chance para cobrir 7 heads. Ah, múltipla não dá certo. Não dá certo porque você é um idiota e você não faz gestão. Pô, se você faz gestão, é óbvio que dá certo, mano. É verdade. Entende? E aí, o que acontece? O imediatismo faz as pessoas entrarem num ciclo de se sentirem bem depois de pegar um green. E aí, entra naquela questão da contabilização, da contabilidade, contabilizar os greens. Mas não é o green que você deve contabilizar. Tem que contabilizar o crescimento. Então, o cara entrou, perdeu, 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 ganhou. Nossa, peguei um green. Maravilha. Super homem. Aí perdeu, 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 ganhou. Aí ganhou mais uma, ganhou mais uma, perdeu, perdeu, ganhou de novo. Nossa, eu vou ganhar. E aí fica assim, vou continuar. Aí vai, 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 vai. Eu acho que isso atrapalha a escala. Porque se a escala é sobre crescimento e não é sobre quantidade de greens, aquilo que você faz de forma imediatista, querendo resultados rápidos, vai atrapalhar a sua escala. O mercado, ele funciona em três P's. Eu gosto de pensar o mercado funcionando em três P's. Quais são? Primeiro, persistência. Você precisa persistir naquilo. Segundo, e não menos importante, não, na verdade, desculpa. Primeiro, é plano, planejamento. Você tem que ter um método, uma estratégia, um grupo de sinais, não sei, o que você segue ali, que vai te dar resultados. Segundo, persistência. Você precisa persistir. Por quê? Porque você vai ganhar, você vai perder. Mas a meta é ganhar mais do que perder. Perder pouco, ganhar muito. Aí entra naquela questão das odds boas, com volume, que você tem que prestar atenção. E o terceiro, e não menos importante, talvez o mais importante deles, é a paciência. Você acha que a paciência... A paciência, a paciência, ela vai te permitir ganhar e escalar. O mercado esportivo não é sobre green, é sobre escala. Exatamente. Hoje eu tenho uma banca de mil, mês que vem a minha banca de mil vai estar em mil e quinhentos. No próximo mês, a banca de mil e quinhentos vai estar em dois mil e quinhentos. No próximo mês, em cinco. No outro, em sete. No outro, em dez. No outro, em quinze. Só que as pessoas querem esse processo em dois dias, em três dias. Ah não, vamos fazer uma alavancagem aqui de mil a... São dez apostas que nós vamos bater de ódio 1.50, com mais chances de acontecer, direto. E é sempre colocando o valor da stake mais o lucro. Funciona? Funciona. Mas ele vai colocar sua mentalidade em um ponto onde você vai continuar sendo imediatista a vida toda. Uma hora você vai quebrar. Exatamente. Depois vai ter outro momento em que você vai ganhar de novo. No outro dia você vai quebrar de novo. Entende? É paciência, velho. Ó, é. Plano, planejamento. Você tem que ter uma estratégia bem traçada. Persistir. Mano, não desiste. No primeiro red, né? Não desiste. Não desiste no primeiro red. Quebrou a primeira banca de cem? Dá uma respirada. Entendeu? Começou errado? Aprende a ganhar. Persiste. O mercado é foda. O mercado é absurdo, irmão. A capacidade de crescimento e de escala que tem aqui é surreal. Só não ganha dinheiro aqui dentro quem faz do jeito errado. E terceiro, paciência. Não tem como você ganhar dinheiro se você não for paciente. Warren Buffett, maior investidor da história do mundo. O cara mais rico na lista da Forbes com investimento. Ele fala o seguinte, o mercado tira dos impacientes e dá aos pacientes. Sensacional. Não tem como fugir disso, velho. Sabe? É só você plantar, cuidar da plantinha ali e esperar a colheita, velho. Que a colheita vai ser surreal. Sensacional. Vai ser muito sensacional. Eu falo sempre o seguinte, eu falo que o mercado de após-sportivas é uma cadeia alimentar. A casa ganha dos imediatistas e nós ganhamos da casa. E aí fica esse ciclo. É assim. Se você não muda o lado do quadrante que você quer estar, automaticamente você vai ficar sempre nesse looping. Sim. E a casa, é lógico, a casa ela sempre vai ganhar. Tem essa máxima que fala, né? A casa sempre ganha. Warren, pode ficar à vontade aí. Você não vai comer não? Daqui a pouco a gente já finaliza. Mas fica à vontade. Tô super. A casa ela sempre ganha, né, Pacha? Porque se não existisse, se não existisse casa, não existiriam investidores, não existiriam apostadores. Então, automaticamente elas vão ganhar mais dinheiro. Mas cabe a você, com seus recursos, com a sua inteligência, com a sua metodologia, você ganhar dinheiro das pessoas que estão deixando dinheiro na casa. Eu acho que faz muito sentido essa questão também que você falou do imediatismo, né? De tirar dos impacientes e dar para os pacientes. Porque, cara, senão não existiria princípio básico de uma aposta esportiva, né? Com certeza. A casa só existe porque 95% das pessoas perdem. Exatamente. E as pessoas que perdem não é por falta de resultados. Eu sempre bato nessa tecla. Quem perde dinheiro no mercado esportivo não é por falta de resultados. É muito fácil ter resultados. Vé, desculpa a banalização da palavra. A todo mundo que tá em casa aí, desculpa a banalização da palavra fácil. Mas é ridiculamente fácil ter resultados. Difícil é você manter os seus resultados e escalar. É aí que tá. Porque tá mais sobre a mente do que sobre o método. Entende? Ganhar dinheiro é fácil, véi. O difícil é você fazer do jeito certo e continuar ganhando, mantendo e escalando esse dinheiro. Sabe? Vé, qualquer pessoa no mundo sabe que se o mercado tá pagando 1.50 no Flamengo pra ganhar da Chapecoense, o Flamengo tem muita chance de arrebentar com a Chapecoense. Um erro do mercado. O mercado precificou em 1.60 o Flamengo pra ganhar da Chape. Isso é uma aposta fácil, entre aspas. Pode não acontecer? Pode. Você tem que estar preparado pro Red. Mas qual é a chance de um cenário onde o Flamengo com time completo, Chapecoense, sei lá, o técnico não viajou porque teve um problema. Então, tipo, o time já tá meio balançado. E tem dois jogadores importantes no setor de meio campo desfalcado. O mercado ainda precifica isso em 1.50, 1.60. Qual é a chance disso acontecer? Muita chance. Pode empatar o jogo num gol de cabeça no final? Pode. Você tem que estar preparado pro Red também. Mas é ridículo de fácil você encontrar oportunidades assim. Entendeu? Tem oportunidades mais difíceis também. Por exemplo, na segunda-feira, não são difíceis se você já tem um método validado. Eu gosto de trabalhar muito com desajuste. Você trabalha com desajuste? Só desajuste. Na segunda-feira, na NFL, teve uma linha muito boa. O Philadelphia Eagles, invicto, 8x0. Commanders pra ganhar. O Commanders, a linha abriu em 3.5. Mais 3.5 no handicap. E na hora do jogo, na CLV, a Closing Line Value, tava em mais 11.5. Só que um detalhe muito importante que eu gosto de acompanhar são as trends. Public betting. Porcentagem de dinheiro na linha, porcentagem de apostas. Pra você ter ideia, tinha 48% do dinheiro total de 170 mil apostas nos Estados Unidos. Na linha, 48% apenas, na linha do Eagles. E tinha 52% na linha mais 11.5. Não só na 11.5, mas no handicap a favor do Commanders. Só que uma linha que abriu em 3.5 e ela movimentou como o Eagles mega favorito, como se o mercado estivesse todo entrando no Eagles. Não tinha nenhum cabimento de ter 52% do dinheiro no Commanders. Então, quando você observa uma oportunidade dessa, entendeu? Que eu gosto muito de trabalhar com public betting, acompanhando onde o dinheiro tá. Você vê uma oportunidade dessa e você fala assim, cara, o Eagles vai perder a invencibilidade hoje. E o que foi que aconteceu? Os caras ganharam por 10 pontos de diferença. O Moneyline, no 11.5, devia estar pagando uns 4, 4.5. Tava massacrante. Tava mal de 1.16 pra o Eagles ganhar, né? Exatamente. Sabe? E, ah, mas nossa, os caras perderam. Foi um azar. Mano, dinheiro lá, ó, de apostadores de caras grandes nos Estados Unidos, que apostam em cassinos, 100, 200, 300 mil dólares. Tava indicando que o mercado tava mexendo o handicap do Commanders, dando o Eagles como muito mais favorito do que a linha de abertura, né? Que abriu menos 3.5 o Eagles e terminou menos 11.5. Ou seja, quem tá vendo de fora, nossa, tá entrando dinheiro demais no Eagles. E tá todo mundo pegando o Eagles, muito favorito pra ganhar, que não sei o que, a linha abriu em 3.5, já tá em 11.5. Não, muito favorito. E aí o Commanders vai e ganha por 10 pontos de diferença. Entende? Tem as linhas fáceis. Flamengo pra ganhar da Chapecoense desfalcado. E tem as linhas mais difíceis, que não são difíceis assim, quando você aprende a fazer, de você observar alguns outros números a mais. Mas, entende? Mas, em relação a ter resultados, é muito fácil. O difícil é você conseguir fazer o jogo do jeito certo, profissional. Todo mundo que quebra no mercado não é por falta de resultados. Eu não sei se você concorda com isso, mas, cara, não é por falta de resultados. O head operacional ele é pequeno. O head operacional ele é pequeno. O head emocional ele é maior. Exatamente. É esse o segredo. É mais sobre se transformar em uma pessoa melhor. Entendeu? Por que que no começo eu falei aqui sobre esse prato aqui que é frito e tal e tudo mais? Porque quando eu pesei 146 quilos, eu lembro como que minha mente estava. Eu nunca conseguiria chegar hoje no resultado que eu tenho com apostas esportivas, ganhando dinheiro, escalando esse dinheiro, tanto o meu quanto dos outros, se eu tivesse com a mesma mentalidade daquele garoto que passava o dia inteiro no computador, comendo um monte de merda e simplesmente se definhando tanto emocionalmente, mentalmente, né? Fisicamente. E fisicamente. Sabe? Corpo são, mente são. Ah, mas tem que ser 100% saudável e acordar 5 horas da manhã, bater um cardio igual o The Rock? Não. Os caras acham que tipo, quando você fala assim, não, seja saudável. Nossa, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, correr 6 quilômetros, entendeu? Depois ir pra academia, puxar a ferro e passar o dia inteiro comendo frango com batata doce. Não, velho. Eu tô falando pra você, ingerir mais água, entendeu? Parar de comer, de ficar tomando porre de cachaça todo dia, entendeu? Na minha época de festeiro, de vida noturna, eu encontrava as mesmas pessoas lá que todos os dias estavam bêbadas. É verdade. Igual eu. Tava na mesma fase. É verdade. Porque eu te falei que tava mal. E aí, quando você olha pra isso, hoje algumas dessas pessoas ainda continuam nesse mesmo ciclo. É verdade, mano. Nunca constroem nada, velho. Caralho, faz todo sentido. Nunca constroem nada. Tô lembrando aqui de pessoas que passaram na minha vida exatamente isso. Sabe? Você tem várias pessoas que continuam nesse mesmo ciclo. Nunca constroem nada. E não vai sair. E não vai sair, velho. Porque não quer sair. Sabe? Tem que ter um esforço necessário. Um esforço mínimo. Que é de, tipo, fazer a vida dar certo. Colocando os pingos nos is ali, sabe? Alimentação saudável não é sobre comer frango e batata doce o dia inteiro. Não, velho. Mas é, tipo, você tirar a quantidade de chips que você come, que a outra é processado. Entendeu? Parar de comer salsicha todo dia. Entendeu? Hot dog. Ah, mas é porque salsicha é mais barato. Mano, ovo é mais barato que salsicha. Cozinha cinco ovos, você vai ter 30 gramas de proteína com 10 gramas de gordura. Ah, mas o cara tá falando de fitness. Não, eu tô falando sobre comer bem e alimentar o seu cérebro de coisas boas. Entendeu? Sensacional, irmão. E isso vai fazer total diferença nos resultados dentro do mercado.